É rapaziada, hoje no Brasil só se fala em duas coisas Muito sete, muita bebida BBB e a The Last Dance Já que o canal é de CS, vamos ignorar aí o primeiro tópico Hoje eu vou falar sobre o novo time que o Fallen montou Ele convocou aí o Fer, o FNX, o Boltz e o Vini Junto também do Peacemaker, o coach da equipe E pô, os caras tão muito hypado rapaziada Eu acompanho o cenário do CS há um bom tempo já Embora muitas pessoas acham que eu só entendo de skin Cara, embora eu não produza tanto conteúdo relacionado a esse mundo profissional Eu acompanho, eu estudo sobre a história, sobre os jogadores Enfim, eu arrisco dizer que entendo um pouco E no melhor estilo Gus, eu vou estar aqui postando um vídeo Porque, mano, simplesmente ontem o Gaules postou uma foto Junto do Fallen e do Ronaldo, cara Ronaldo fenômeno Quando eu vi essa foto, de cara, eu me lembrei Daquele corte de uma live do Ronaldo Onde ele pergunta pro Gaules se a G3X é um time de CS O Gaules explica pra ele o que é a G3X E diz que ele pode, mais uma vez, trazer alegria ao povo brasileiro Cara, vamos relembrar esse corte aí O Gaules, o G3X é um time de CS, não é? Então, a gente tá tentando voltar, viu, Ronaldão? Depois a gente precisa falar sobre isso aí É, no chat aí, cara A galera falando pra comprar o time e tal É, então, olha Eu não sei como é que tá o futebol Mas no CS aí tá ficando pesado, viu? Você pode dar alegria ao brasileiro mais uma vez, viu, Ronaldão? CSGO.net Utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus Insane.gg O melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus O Riham tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado 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 Mano, toda a hora desse corte É que o Ronaldo Desconversa um pouco Dessa parte dele adquirir a G3X Ou investir na G3X Mas ele se interessa pelo assunto Então ele estende ali a conversa com o Gauleis Porém em nenhum momento ele nega Em nenhum momento ele se mostra não interessado em talvez entrar nesse mundo E aí, isso me lembra um outro corte De algo muito semelhante Porque no dia 2 de dezembro de 2021 O Ronaldo, ele foi no Flow Podcast A entrevista rolou ali com o Igor e o David Jones Porque foi uma entrevista no canal do Flow Podcast Mas na estrutura ali do Flow Sport Club Que é o podcast do Igor 3K Com o David Jones E lá, em determinado momento Questionam o Ronaldo sobre comprar o Cruzeiro O time de futebol E mano, é a mesma vibe Ele não nega De início ele meio que desconversa Mas depois volta no assunto Dizendo que futebol pode ser rentável O resto da história, vocês sabem Cerca de 15 dias depois O Ronaldo compra o Cruzeiro Saiu no GE O site de esportes da Globo Uma matéria aí feita pelo Rockmarks Onde o Fallen confirmou que o time da The Last Dance Conversa com a Imperial A Imperial é um time O dono é o Felipe I É uma org que já está no CS há uns anos Dispensou a sua última line-up de CSGO Ou seja, tem essa vaga aberta ali no seu time E eu já tinha levantado essa possibilidade antes Lá no dia 11 Primeira live do FNX lá jogando com a The Last Dance Eu vi o Felipe I atrás das câmeras Depois a rapaziada me mostrou Que no início da live do Fallen Ele já tinha mostrado o Felipe E pô, pelo que eu conheço desse cara Eu não sou amigo dele Não sou conhecido Mas pelo que eu acompanho ele Já saquei que ele junto da Imperial Seria uma das orgs interessadas Em contratar essa line-up E embora a Imperial seja uma org brasileira Os caras são muito bem estruturados Acreditem no que eu estou falando Os caras são muito bem estruturados E eles têm total capacidade de financiar esse projeto Até porque rapaziada O time The Last Dance Está muito focado também na criação de conteúdo E line-up focar em criação de conteúdo Isso rapaziada É uma tendência gigantesca No Brasil mesmo você Pode ver que no Fortnite E no Free Fire principalmente Os times profissionais Focarem na criação de conteúdo É algo essencial eu diria Porque uma org precisa de patrocínio Patrocínio que é um retorno Um retorno números Muitas vezes o time joga bem É um time bom Ganha campeonatos Mas se eles não geram conteúdo Se eles não levantam números Em vídeos Em streams O patrocinador nem sempre consegue esse retorno Por isso que criação de conteúdo É algo muito importante E você pode notar Que todo time do The Last Dance Está muito focado nisso O Felipe 1 sabe do potencial deles Mas agora tem a possibilidade aí Do Ronaldo e o Gaulês Entrarem na parada E mudarem tudo O Ronaldo é um fenômeno O Gaulês Segundo o próprio Ronaldo Também é E eles podem agregar muito Mas muito mesmo Ao projeto do The Last Dance Eu acredito que é possível Uma fusão de G3X com Cruzeiro G3X Cruzeiro Isso não é estranho Já aconteceu no passado Times de futebol Se unirem com orgs de esportes Então não seria estranho Se isso acontecesse É uma possibilidade Como também de ser apenas a G3X E o Ronaldo Acaba se tornando Investidor do projeto Um dos donos da org E de verdade Eu tenho certeza Que caso isso venha a acontecer O hype será maior ainda A rapaziada vai pirar É uma possibilidade Que mano Torcedor brasileiro do CS Acho que nem Em seus melhores sonhos Pensou Que isso um dia Poderia estar acontecendo O The Last Dance Já está num hype absurdo Quando você Coloca nesse projeto Figuras como a do Gaulês E a do Ronaldo Cara O céu é o limite Além de marcas gigantescas Que estariam interessadas Em patrocinar o projeto O que traria Muito Mas muito dinheiro E no final Para quem está investindo É o que importa O retorno financeiro Enfim Além disso O Ronaldo Com toda a sua experiência Que ele vem adquirindo Nos últimos anos Na administração De equipes O Ronaldo pegou o Cruzeiro Com uma dívida imensurável Só para vocês terem ideia O Ronaldo pagou 400 milhões de reais 90% do Cruzeiro Todas as dívidas Do Cruzeiro Que beiram ali Um bilhão Passaram a ser Do Ronaldo E ele assumiu Esse compromisso Primeiro que Ele tem muito amor Ao futebol Ele não precisava disso Ele está fazendo por amor Porque ele gosta De estar ali no meio E ele tem experiência E trabalha com pessoas Que sabem Como resolver o problema Do Cruzeiro Por isso ele assume O SBO O Ronaldo talvez não tenha Esse amor pelo CS Igual ele tem pelo futebol Mas o Gaulês tem E aí você põe um cara Que tem o amor do Gaulês A paixão do Gaulês Pelo jogo Junto com alguém Da experiência Do Ronaldo Num time cheio de estrelas Que na minha opinião Tem sim potencial De se destacar No cenário profissional competitivo Cara É uma loucura É uma loucura De verdade Nunca contei isso para vocês Mas eu sou muito fã de futebol Eu sou muito fã do Ronaldo Quando eu comecei A acompanhar futebol Por conta do meu avô Lá em 2009 O Ronaldo estava no Corinthians E pô Meu avô era corintiano roxo Eu sou corintiano fanático O Ronaldo é com certeza O meu maior ídolo Se eu pudesse escolher Uma pessoa para tirar uma foto Para trocar uma ideia Eu não pensaria duas vezes Essa pessoa seria O Ronaldo fenômeno E eu acho que tem jogo aí Cara Eu acho que essa foto Não é à toa E o Gaulês pode ter levado O Ronaldo lá Só para conhecer o Fallen Pode ter sido só uma resenha Mas sei lá O que custa sonhar De qualquer maneira Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu prometo Sempre trazer todas as notícias Então se você Curte The Last Dance Curte CSGO Se inscreva aí no canal Deixa o like É muito importante para mim Sua inscrição e seu like Dois cliques Para você Não vai custar nada E para mim faz toda a diferença Então se inscreve aí Na moralzinha Me ajuda muito E passe aqui no canal Todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí Manos Eu e o Rio Eu vou ficando por aqui Ronaldão Abraça o projeto E chama o Felipe também Porque o cara vai agregar Pode ser os três Ronaldo, Felipe e E Gaulês Pode ser a G3X Imperial Cruzeiro Estou aí Mas entra no jogo Ronaldão Entra no jogo Gaulês Eu sei que vocês querem Eu sei que vocês podem E com certeza Eu vou agregar muito Tamo junto rapaziada Valeu Eu e o Rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo dia No canal Que eu acho 1337 Falou Tchau 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 Tchau